Carrega ele, carrega ele pra ele não usar. Vem no colo, vem no colo, vai, desliza. Bota a mão na cabeça, rapaz. Para mesmo, desliza. Vai no colo, vai no colo. Vem no colo, vem no colo. Que agora tu vai ficar pia ninho. Já tá uma botada de lado já, não moro? Você fica ligeiro. Você não é maluco. Ah, é? Ah, vai, bate, bate, filho da puta. Fudido. Vai, ramela do caralho. Você vai pra debaixo da pedra lá, vai pra debaixo da pedra. Tomou botadão de lado pra ficar ligeiro, vai pra debaixo da pedra lá, vai, desliza. Tchau.